Além de Varginha, no sul de Minas, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte e também em cidades de Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul e Pernambuco. Os alvos da operação são empresários e ganhadores nos cinco anos de operação do esquema fraudulento entre 2011 e 2016. Alguns dos prêmios chegavam a 300 mil reais. As investigações levaram em conta a lavagem de dinheiro a partir da venda das cartelas dos títulos de capitalização, possíveis fraudes dos sorteios e também um suposto desvio de dinheiro de doações a entidades. Um esquema criminoso que teria lavado 12 milhões de reais, como explicou o delegado da Polícia Federal, João Carlos Giroto. A investigação da APF trabalha em três frentes. A primeira apura principalmente o crime de lavagem de dinheiro, efetivado pela SUMNASCAP, que operou no estado de Minas Gerais entre 2011 e 2016, referente à venda de cartelas fora da margem autorizada pela SUSEP, que é o órgão fiscalizador. O valor auferido com o comércio dessas cartelas, em média 20 mil cartelas semanais, ele seguia para diversas empresas periféricas e também para a conta pessoal de investigados que possuíam relacionamento empresarial. A segunda frente de investigação que a APF trabalha diz respeito à eleição pela SUMNASCAP, da entidade beneficente que iria receber parte do valor pago pelo comprador do título. Em vista da modalidade do título popular, o comprador, ao final do prazo, ele renuncia em receber uma parte desse montante que é destinado, por lei, a uma entidade beneficente ou de utilidade pública. No caso, a entidade que recebia os valores era a Federação Mineira de Tênis, que não ostenta essa condição. E fato mais grave, mais de meio milhão de reais foram creditados na conta pessoal de um dos dirigentes. A terceira e última frente diz respeito aos ganhadores, em vista de que, ao contrário da documentação que foi angariada na investigação, que indica que o valor do prêmio foi depositado na conta pessoal do ganhador, em 90% dos casos, esse valor migrou para a SUMNASCAP, isso em face da quebra dos sigilos bancário e fiscal, e os ganhadores recebiam veículos, inúmeros veículos. Alguns deles chegaram a receber nove veículos, que eram revendidos no mercado e sujeitos à depreciação do mercado. Também tivemos dois casos de supostos ganhadores, que, duas semanas antes do sorteio, receberam valores em sua conta. Portanto, os ganhadores figuram também como investigados, partindo-se de três premissas. Ou foram enganados pela entidade que comercializava os títulos, ou foram coagidos ou intimidados a receberem veículos, ao invés do prêmio, ou efetivamente participaram da fraude. O delegado da Polícia Federal também explicou como o esquema criminoso foi descoberto. A fase inicial decorreu de relatório de inteligência recebido pelo COAF, atual Unidade de Inteligência Financeira do Ministério da Fazenda, que apontou operações suspeitas de pessoas ligadas à SUMNASCAP. A partir disso, com base em análise societária, quebra de sigilos bancário e fiscal, inclusive de ganhadores, e incursão a prêmios recebidos com a margem de corte 2015-2016, encontramos esse cenário nebuloso, com venda de cartelas fora da margem autorizada, fluxo de valores por um circuito de empresas com características criminosas, criminosas e ganhadores que não recebiam o prêmio conforme a lei desfaculta. A operação recebeu o nome de Venerália em referência a um festival dedicado à deusa Vênus, que acontecia no dia 1º de abril, popularmente conhecido como o Dia da Mentira, por conta dessas supostas fraudes investigadas. Os investigados irão responder pelos crimes de lavagem de bens e materiais, associação criminosa, estelionato, falsidade ideológica e uso de documento falso. Somadas, as penas podem chegar a 22 anos de prisão.